é isso aí pessoal estamos indo para o rio arranquemos as minhoquinhas aqui ó a terra está bem seca é complicado para achar mas achamos cinco seis vamos ver o que Deus vai preparar para nós hoje aqui está o Gustavo firme né Gustavo hoje você vai pegar quantos peixes? dez peixes? eu quero ver então certeza? aí sim é isso aí estamos aqui na matinha aqui na reserva do rio e vamos seguir em frente vamos ver que Deus vai preparar para nós isso aí estamos juntos aí pessoal acabamos de chegar aqui o mulete aqui armado aí o Gustavo está ali ele acabou de pegar um peixão aqui ó a isca aí ó bonitinho ele está ali já tirou uma trairona ali para nós ó o par quase pegou olha essa beleza vamos continuar nossa pesca Deus em primeiro lugar vamos pescar pode deixar fica de boa o rapaz vamos ver esse é grandinho vem trazendo bem devagarzinho bem devagarzinho ó isso vamos ver qual que é as idéias dele né ó para chamar um pouco a pressão isso pode vir aqui aí vai tudo tudo aí é piau grande pode ser ó não vai ter dinheiro ó olha olha tá bicho vai cortar um pouco a pressão isso é o outro lado é só o Gustavo olha olha ó tá pega olha que força não adianta que alinha é muito fina né querendo tirar a hora daquele negócio ó ó isso pode pode ir isso Vou deixar o bichinho passar Eita piga Vai demorar Ah, rai Ah, não pode Não pode Olha, achando que era uma pintada Ih, caramba Vai dar raia O que vai dar saco? É uma raia Essa é grande Enganou nós sim Está bom Aí pessoal, estamos aqui na beira do Rio Guilherme O Guilherme acabou de pegar um lambarizão aqui Peguemos uma raia Surpreendeu nós Não achou que era um pintado Mas era uma raia Ela enganou nós feio hoje Ali está o Gustavo Escapou um piau aí, Gustavo? Olha só Já não vai pegar ele Olha só Olha só O Gustavo acabou de aprontar aqui Pegou um bruto Pegou na hora Ali 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 perto do Guilherme Rapaz, está vindo aqui Olha Olha que bonito Olha o outro Esse aqui está batendo Esse aqui está batendo Esse aqui está batendo Esse aqui está batendo Eu peguei um e ele pegou dois Olha só Pegou na hora, Gustavo? Ali Aqui na beira ali? É ali Está cedo aqui Está vindo ali Rapaz Já pensou Mulher está armado aqui E as águas de lobota ali Está parada por enquanto Mas Nós estamos de olho nelas O Gustavo hoje está Está de sorte Está cagado Está passando Olha para trás Na pescaria Olha Você não afrouxa a linha Vai na grama Não, pode puxar Pode puxar Olha Olha lá Esse é grande Ficou lá na grama? Ficou lá para deixar Isso Enrolou a grama Enrolou? Enrolou Ih, merda Vou ter que passar do outro lado Consegue passar? Olha Soltou? Não, soltou nada Olha lá Isso, pode ver Puxa bem devagarzinho Olha Isso Pode deixar ele cansar Deixa ele cansar que é grande Olha Deixa ele cansar que é grande Olha Isso Deixa ele cansar Deixa ele cansar Isso Agora puxei Tá Lapa de fiel Olha Rapaz Que fiel bruto Da pega Aí sim Dois palmas Olha Tá Pega Bonito Hein Tá Lapa Da pega Isso quase levou o muleto Embora Isso aí Vamos pescar mais Tira ele Tira ele Tirei Daí Depois não é grávida Depois desse daqui não é grávida Opa Calma aí Rapaz Calma Pode deixar ele cansar Eita É outro gigante Calma Pode deixar ele cansar Pode deixar Isso, boa Dois palmas Mais outro Olha Isso Dois Isso aí vai estar dando bom Ô Gustavo Cursamos juntos Já pensou Esse pequenino Nós vamos soltar ele pra crescer Põe Pode andar Aqui na beiradinha Solta ele devagarzinho Aí ó Solta devagarzinho Aí Isso Beleza Dá pra ver Ele solta Aí Isso aí Vamos pescar mais Joga aí Aí Olha como é que joga De novo Para de jogar Não Tá gravando Não Pode gravar Como é que joga Cia Como é que é Que é assim Aí Pescaria Graças a Deus Deu tudo certo Aqui o Gustavo O Lelerme As varas Da lobotaria Mas hoje Ela não quis nada Com nós As traíra Mas tá tudo bem Aí Vamos Deus em primeiro lugar Mas pegamos Peixinho bom Hoje Salvemos A mistura Vamos chegar Chegar em casa Reconheu As linhas E nós vamos Hoje Hoje Ele surpreendeu Nós Hoje Foi É isso aí Beleza Deus em primeiro lugar Estamos todos juntos É isso aí pessoal Graças a Deus Foi uma boa pescaria Peguemos Piauzinho Peguemos Peguemos Lambari É isso aí O Gustavo Pegou Quantos piaus Gustavo É Três piaus E Dois chorão Isso aí O filho Gustavo Pegou O filho Guilherme Também pegou Isso aí Estamos juntos Deus em primeiro lugar É isso aí Graças a Deus Estamos juntos Aqui tem um brejinho Aqui É isso aí Você pegou O Gustavo Esse piaus Aqui Sim E esse daqui Sim Esse daqui Opa É Esse daqui É isso aí Ah não Esse daqui É isso aí É isso aí Deus em primeiro lugar É isso aí É isso aí Pessoal Deus em primeiro lugar Graças a Deus Nossa pescaria Hoje deu certo É isso aí Amada pegou Qual amada Olha Pegou Isso aí É brincadeira Olha só Deus em primeiro lugar Agradeço muito a Deus Nossa pescaria Que rendeu E nós Estamos juntos É isso aí Valeu Deus abençoa Nós todos De uma forma Muito especial Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí